Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem... A famosa letra de Adoniram Barbosa é uma das que compõe o enredo que o projeto A Mekra de Taubaté promete levar para a avenida no próximo carnaval. O tema escolhido? A Mekra da Garoa. Uma homenagem ao artista e ao grupo Demônios da Garoa, maior intérprete do autor. E tanta responsabilidade está nas mãos de 3 mil crianças e adolescentes que trabalham desde o início do ano no projeto. O Sérgio Rosa, que é o filho do Arnaldo Rosa, que foi fundador do Demônios, ficou emocionadíssimo e disse que faria um samba para as crianças. Essa semana que passou ele nos chamou, nós fomos buscar esse samba, que ele gravou em estúdio, o Quinteto gravou no estúdio e ficou simplesmente lindo. Porque no samba dele ele fala em Ametra, ele fala em Taubaté. Nós fomos homenageá-los e eles assim, curtiram demais o trabalho, eles que não conhecem outro trabalho, igual ao que a gente está proporcionando e que eles nunca destilaram com crianças. Enredo cantado no palco por professores e alunos do projeto. Na letra, uma referência à cidade e à família Ametra. Orgulho e surpresa para quem participa, como o Ives, de apenas 14 anos. Ele vai tocar tamborim na bateria e adorou a escolha dos homenageados. Muito bom, uma pessoa muito famosa, saindo com a gente. Se sente especial? É, um pouco. O desfile da Ametra está marcado para o dia 5 de março. Serão quatro carros alegóricos. Um deles leva o nome de outro grupo musical, visto como uma referência pelos demônios quando começaram a carreira, o Quatro Ases e um Coringa. Os músicos também devem desfilar. Cada alegoria lembra um período e uma letra de música, como o Tiro ao Álvaro, de 1940, Arém de Maomé, de 1958. Tudo feito pelas mãos dos próprios alunos, que ainda aprendem um novo conceito de carnaval. Nós tiramos a promiscuidade da palavra carnaval, que é nudez para criança, e mostramos para eles que é um calendário nacional, que é uma cultura brasileira. Por isso, professores de educação física, professores de educação artística, professores de português e história trabalham com cada ala nas escolas que vão participar. Música